Oi, cancerianos, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, eu sou a Zayla. E trago pra vocês a leitura para o amor mês de março solteiros, solteiros sozinhos, tá bom, gente? Essa leitura é pra vocês. Vamos descobrir o que a espiritualidade tem pra contar. É uma leitura pra muitas energias, não vai ressoar com todo mundo. Você pega o que tiver a ver contigo, o que tiver a ver com você, que não for pra você, solta para o universo. Não temos controle sobre o tempo, a energia é fluida. Então, para algumas pessoas isso pode já estar acontecendo, o que eu vou falar, para outras já ter acontecido, enfim, tá tudo certo, tá, gente? Se você pega o que é pra você e solta pro universo o resto. Na descrição do vídeo, meu contato para agendamento de consultas particulares. Vamos descobrir aqui, gente, é mais fácil me achar no Instagram, tá? Vamos descobrir aqui o que a espiritualidade conta pra vocês. Então, vamos lá, signo de câncer, solar e ascendente, amor, mês de março, solteiros, tá bom, espiritualidade, tarô, solteiros sozinhos. Vamos descobrir, gente, qual a energia que vai vibrar pra vocês com mais intensidade. Não é a única energia. É a energia que vibrará com mais intensidade, que vocês vão perceber aí perto de vocês nesse mês de março. Qual a energia que eu quero essa? Um mago lindo. E nisso, vocês iniciando alguma coisa aí na vida amorosa, tá? Vocês tirando, gente, fazendo alquimia, tirando do campo das ideias, do sonho, da energia e materializando a relação que vocês querem, tá bom? Vocês fazendo essa magia, fazendo essa relação acontecer. Então, sim, muitos de vocês iniciando uma relação agora no mês de março, tá? Vocês com força de vontade pra fazer isso acontecer, ok? Vocês usando a inteligência de vocês. Isso aqui acontecendo. É como se vocês tivessem uma presença de espírito, sabe? Tipo, pã, eu quero isso. E vocês conseguindo fazer isso acontecer. Essa relação acontecer. Então, inicia-se aí uma nova relação na vida de vocês. Muito bom. Vamos lá. O que mais, tarô? O que mais a gente tem aí pra contar para os cancerianos? Já começaram bem, né, gente? Pra quem está sozinho e quer uma relação, começou bem. Tem gente que tá sozinha e não quer, né? Quer ficar sozinha. Vamos lá, o que mais? O Cavaleiro de Copas, ele lê. Ah, novo romance. Com certeza. A estrela, que lindo, gente. Que bela energia. Rei de paus. Olha só, Cavaleiro de Espadas aí. Nossa, o Valete de Copas. O Louco. O Dois de Copas. Nossa, gente. Com certeza, novo relacionamento. Olha lá. Vai acabar o sofrimento. Tem gente que ainda tem o traz e carrega aí o sofrimento de uma relação passada, de uma relação que terminou com sofrimento. Dez de paus. É, dez de espadas é sofrimento, né, gente? Essa carta é puro sofrimento. Dez espadas fincadas no cara. Então, vocês terminando. Dez é finalizando esse sofrimento aí, gente. Vai acabar. Vem uma nova relação. Com certeza, um novo romance. Nova parceria equilibrada. Essa coisa boa aqui, gente. Energia tá ótima. Bom, cancerianos, vamos lá. Então, houve aqui uma pessoa no passado, tá? Uma pessoa, pra muitos de vocês, uma pessoa que veio oferecendo sentimento, mas era uma pessoa muito imatura, muito inconsequente. Essa pessoa, na realidade, gostava de liberdade. Ao mesmo tempo que ela veio oferecendo sentimento, que ela queria, de repente, alguma coisa com vocês, ela também queria ser livre. Queria ser livre, leve e solta, era uma pessoa alegre, era uma pessoa entusiasmada pela vida. Era, tá, gente? Mais ou menos, tem pra uma pessoa inconsequente. Então, assim, ela veio oferecendo sentimento. Em algum momento, pode até, pode até ter falado em casamento. Sabe aquelas momentos inconsequentes, que você não tá entusiasmado pela vida, pela relação. Veio até, pode até ter falado em casamento, mas não deu em nada. Né? Essa relação não foi pra frente. E aí teve o término com sofrimento aqui. Porque vocês ficaram bastante envolvidos. Tá? Na realidade, vocês ficaram bastante envolvidos por essa pessoa. E essa pessoa, não. Essa pessoa, na realidade, foi um... Como eu posso explicar? Uma aventura. Durou um tempo. E depois acabou. Era uma ilusão. Acabou a expectativa. Tá bom, gente? E aí houve esse sofrimento. Bom, um novo relacionamento sem sombra de dúvida. Um novo romance. Uma parceria de dar e receber na mesma proporção, tá, gente? Nem você se doando demais, recebendo de menos. E nem vice-versa, a outra pessoa também. Então vem um novo romance. A única observação do tarô é seja pé no chão. Não fique criando um monte de ilusões, tá bom, canceriano? Não fique criando. Essa pessoa aí, pra muitos de vocês, é uma pessoa de muita ação. É uma pessoa muito objetiva, tá, gente? Sabe o que quer. Ela vai chegar chegando. Vocês vão achar que essa pessoa intrometida não é. É o jeito dela. Ela vai querer já chegar mudando alguma coisa na vida de vocês. Já vai querer mudar. Já vai querer fazer acontecer. É uma pessoa muito rápida. De raciocínio rápido. É uma pessoa agitada, tá? Então vai parecer intrometida, mas não é. Tá, gente? Não é. É o jeito da pessoa. Então seja um pé no chão. Não se iludam. Seja um pé no chão. Uma coisa de cada vez, tá, gente? Esse novo romance aí vai oferecer muitas coisas pra vocês, muitas oportunidades. É uma oportunidade de você ter uma relação equilibrada, uma relação bacana, tá? Então só devagar. Não conte pras pessoas. Tá, gente? Não contem os seus projetos da vida amorosa. Não contem as novidades que vêm pra vocês. Não contem. Boca de siri. É o momento de silenciar. Não falar. Dê um tempo pra você curtir essa nova relação que vem aí. Dê um tempo pra você curtir essas novidades que vêm. Você pra com você. Tá bom? Você para com você. Você curtindo. Então não conte. Não interessa pros outros. Nem pro seu melhor amigo. Nem pra sua melhor amiga. Curta você o que vai acontecer. Tem muita coisa pra acontecer aqui, gente. Coisa boa. Tá bom? Ó, tenha fé, tenha esperança no amor. Na sua vida amorosa. Você está protegido pela espiritualidade, gente. Momento de sorte no amor. Tá? Momento de boas notícias. Momento de surpresas. A espiritualidade trazendo essa oportunidade desse novo relacionamento. Dessas novidades novas que vêm pra você na sua vida amorosa. A espiritualidade te trazendo uma oportunidade. Pra muitos de vocês, essa nova pessoa, esse novo romance está no destino de vocês, gente. É o destino de vocês. Então, ó. Silêncio. Não contem pras pessoas. Curtam esse momento. Curtam essa nova relação. Tá bom? Aqui saiu os lírios. Saiu os ratos. E saiu o jardim. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que vocês aí, saindo de momentos, assim, de estresse que vocês trazem já faz algum tempo. E entrando num momento de paz e harmonia. Entrando numa qualidade de vida melhor. Numa qualidade de amor melhor. De relacionamento melhor. Então, acaba esses problemas. Acaba o estresse que vocês vêm carregando. O sofrimento que vocês vêm carregando. Vem uma harmonia aí. Vem uma paz. Uma paz interior. Tá bom, gente? Uma qualidade de relacionamento. Uma qualidade no amor. Vocês vão desfrutar de uma relação de qualidade. Tá bom? Que lindo, né, cancerianos? Oráculo, anjos do romance. O que a gente conta aí para os cancerianos? Qual é a mensagem que a gente tem para eles? Que eles precisam saber? Gratidão, anjos. Gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Primeira mensagem. Expresse seu amor. Faça o gesto romântico, tá? Então, de repente, você vai ter que fazer o primeiro gesto romântico aí em relação a essa nova pessoa que vem. Faça. Não tenha medo. Agora eu vou precisar do meu caderninho, gente. Eu tenho um caderninho que eu traduzo aqui. É seguro para você amar. Abra seu coração para dar e receber a maior e melhor energia de todas. Abra o seu coração canceriano. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso. Tá bom? Maravilhoso. Gente, é isso. Compartilha esse vídeo, gente. Compartilha porque isso aqui está demais, tá? Um beijo no coração de vocês. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Não fica de fora das notificações do YouTube, não. Você só recebe a notificação se você se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Um beijão, gente. Boa sorte. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.